É assim, ao vivo é assim, já me bota a Anny Gomes aqui na tela do povo aqui agora, tá? Ontem aconteceu, ô Anny, tá? E ontem aconteceu uma reunião pra decidir o futuro desse povo aí, né Anny? Como é que tá a situação aí agora nesse exato momento, hein Anny? Bom dia pra tudo, deixa eu ver se é bom dia, bom dia ainda, viu? Ô meu Deus, ó o menininho ali atrás, ó. Vamos lá, Erli. 11h56, né? Bom dia ainda. Vamos lá. Vou tentar ser breve aqui, mas eu teria muita coisa pra falar. Mas eu vou destacar essa reunião que aconteceu ontem. Já começo dizendo que essa reunião deveria ter acontecido antes da desocupação. Mas aconteceu ontem essa reunião e já já eu vou chamar inclusive a reportagem da Thaís mostrando o que aconteceu nessa reunião. Antes, vou dar uma geral aqui. Estou na escola João Gadelha, que fica por trás do ginásio Hermes Taurino. Lá no ginásio já tá assim de família. Lá no CPDAC, no Valentina, mais família. E aqui mais gente. Flávio vai mostrar rapidamente aqui como é que tá a situação. É improviso total. Todo mundo, um do lado do outro amontoado. Muitas crianças. O almoço chegou agora há pouco, graças a Deus. Inclusive, os moradores, quando eu cheguei aqui, eles já estavam denunciando que a entrega das refeições não estava chegando na hora certa. O café hoje chegou nove horas da manhã. As crianças todas com fome. Mas o almoço, graças a Deus, chegou cedo. Vem cá, Flavinha. Agora, Flávio, cuidado tá no engalhar aqui, ó. Que isso aqui foi feito pelo pessoal da prefeitura. A gente chama de gambiarra, né, Erli? Uma gambiarra pra poder trazer aí a condição de cada família ter pelo menos a chance de ligar um ventilador. Porque você imagina o calor que tá dentro aqui desse ginásio. Com todas essas famílias. E é 100% improviso. Na ligação aqui da parte elétrica, na questão do fornecimento da água nos banheiros. É assim, todo mundo do jeito que tá. Esse tempo que eu fiquei aqui, Erli, desde as 11h15, na hora que o programa começou, eu ouvi muita coisa desses moradores, viu? Pena que eu não tenho tempo de colocar eles pra falar. Mas eu ouvi muita coisa e vou dar até uma sugestão. Passa aqui, Flávio. Olha, sugiro que o Ministério Público venha. Venha cá, os vereadores de João Pessoa, venham. Quem puder, venha aqui pra ouvir o relato desse povo. Porque eles falaram várias coisas muito graves aqui pra mim. Mas o mais importante agora é que eu vou mostrar pra vocês essa situação de momento. Inclusive, olha lá, a televisão ligada assistindo você, Erli. Muita gente aqui expressou o quanto que gosta de você, o quanto que é fã do povo na TV. E o quanto que confia no nosso trabalho pra garantir essa melhoria na vida depois que eles perderam a moradia. E a gente sabe de todo o contexto, né? Estavam numa área invadida, precisavam sair. Mas será que precisava ser dessa forma? Por isso que a gente vai destacar agora a reportagem com essa reunião. Ontem à tarde, né, vários agentes envolvidos nessa situação, eles se reuniram. A reunião aconteceu, inclusive, no Fórum Cível aqui da capital. E Thais Alencar acompanhou essa reunião e vai trazer pra gente o que ficou decidido daqui pra frente pra resolver a situação de mais de 200 famílias. Vamos acompanhar a reportagem da Thais Alencar. Pois é, e essa reunião que aconteceu na tarde dessa quarta-feira foi realizada no Fórum Cível aqui da capital e reuniu moradores da antiga comunidade Dubai, representantes do Ministério Público, da Justiça, também representantes das Forças de Segurança, secretários de Estado e também do município de João Pessoa. Pra falar, então, sobre o desdobramento dessa reunião, a gente convidou aqui a promotora de justiça, Liana Espínola, ela que é coordenadora do Centro de Apoio em Matéria de Cidadania e Direitos Fundamentais. Liana, já pergunta o que a gente quer saber, esses moradores, eles saíram satisfeitos com essa reunião? A senhora pode trazer, então, detalhes desse desdobramento? É, nós acreditamos que eles saíram mais satisfeitos do que chegaram. E eles foram ouvidos abertamente, tiveram o direito de falar dos seus anseios, das suas preocupações e de tudo o que está acontecendo com eles e do que eles desejam a partir de agora. E a gente, a partir daí, dialogou entre os setores para manter a ordem também nessa fase 2, no que a gente está chamando de fase 2, que são os desdobramentos, principalmente da área social, assistencial a essas pessoas. É a área que a gente pode citar como a mais importante, né? É agora o que acontece com essas famílias, com essas pessoas, para onde elas vão? E a gente já tem um resultado sobre isso? Existem encaminhamentos que estão sendo feitos nesse sentido. A ideia é que elas sejam relocadas o mais rápido possível, porque o abrigamento é temporário. Ninguém quer ficar naquela situação, naquele local, para sempre. Então, a gente está procurando agilizar os processos para relocar essas pessoas e que elas ganhem independência o mais rápido possível, seja através do oferecimento de aluguel social para essas pessoas, seja por colocação em programas para relocação no mercado de trabalho também. A questão do aluguel social, ela é temporária e ela é ligada ao recebimento definitivo de uma casa, de uma moradia, realmente, do sonho da casa própria. Então, ela é uma solução temporária que pode durar até dois anos, mas no fim desse período é prometido pela Secretaria de Habitação o recebimento formal de uma casa. É um momento de triagem, a gente tem que separar as pessoas que são realmente derivadas dessa comunidade e aquelas que não são e que estão buscando a solução, que talvez tenham os mesmos problemas, mas que não foram relocadas nesse momento. Então, existe uma vulnerabilidade maior dessas pessoas que estão desabrigadas e necessitam dessa intervenção estatal imediata. Está aí, então, a reportagem da Thais Alencar com o que deve acontecer daqui para frente. São muitos os desdobramentos dessa desocupação, mas talvez o mais urgente seja a questão da moradia, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem aí as suas questões dentro da sua casa, mas e quando você não tem nem casa, não é verdade? Por isso que hoje cedo nós convidamos a Secretária de Habitação do município, Socorro Gadelha, ela participou do Tambaú da Gente Manhã, conversou com o nosso repórter Everton e trouxe para nós qual é a perspectiva de sair o auxílio, o aluguel, ou mesmo, quem sabe até já, uma moradia para todas essas famílias. Vamos acompanhar, então, a entrevista. Por enquanto, essas famílias estão na zona sul de João Pessoa, não só no Valentina, mas também em Mangadeira, em ginásios, né? João Gadelha, Hermes Taurino, ali a antiga Rua do Garrafão, como é conhecida também em Mangadeira, e ainda o Cepedac, né? O maior ginásio. Mas esse assunto, ele não para por aqui. Por isso que a gente vai conversar com a Secretária da Habitação, Socorro Gadelha, ela já está do nosso lado aqui, como é que elas vão ser assistidas de agora em diante. Já tem um auxílio moradia aí para ser realizado? Quais são os próximos desdobramentos? Até quando elas ficam por ali? Em conjunto com o Ministério Público, com a Justiça, com o Ministério Público, todas as secretarias foram determinadas pelo prefeito Cicero Lucena que não faltasse nada para essas famílias. É o que está acontecendo desde o dia da reintegração. Elas estão alojadas em três locais, elas estão com alimentação, três alimentações diárias, está com a equipe médica dentro de cada alojamento, tem o Cine que vai participar hoje para ver a questão de emprego e, acima de tudo, inscrição para o auxílio moradia. A Secretaria de Desenvolvimento Social, responsável por esse auxílio, já está, a partir de hoje, trabalhando em cima disso para que as pessoas procurem as casas que pretendem morar e a Prefeitura paga o auxílio moradia. Por que pretendem morar? Porque elas escolhendo essa área, elas escolhem perto de família, perto da escola onde a sua filha estuda, então facilita a vida delas. E, em seguida, estaremos catalogando, registrando as pessoas para os próximos programas habitacionais. E que perspectiva essas famílias vão ter? A gente sabe que não tem nenhum habitacional ali pronto para recebê-las, pelo menos por enquanto. Então, não vai ser possível passar tanto tempo ali só com aquele auxílio relacionado aos 350 que a senhora estava falando, que é o auxílio para pagar o aluguel. Depois daquilo, qual o próximo passo? Elas vão para uma moradia? A partir de quando? Veja bem, nós já estamos com o terreno e projeto discutindo com o governo do Estado, o prefeito e o governador discutindo para a gente começar a executar o local onde elas vão morar. Só que assim, elas vão estar estabelecidas dentro de uma casa, escolhidas por ela, paga pela Prefeitura, com assistência, onde botam seus filhos. Esse contrato registrado em cartório vai dizer que eles só vão sair de lá quando o empreendimento estiver pronto. Eles sairão de lá para as suas casas. Então, a partir de agora, nós já estamos vendo o terreno, já estamos vendo o projeto para que seja executado. Antes disso, eles não perderão o auxílio moradia. Em quanto tempo essas famílias já vão contar com esse auxílio moradia? Em quanto tempo a gente vai poder ir lá registrar a saída delas, das quadras, para as residências que elas conseguiram escolher durante esse tempo? O cadastramento já foi feito. Só está agora a questão burocrática. Quantos filhos têm? Se tem idoso, se tem deficiente. Mas não haver nenhum tipo de problema, como não houve no transporte agora. A partir da próxima semana, isso já vai começar a acontecer. Com prioridade, para idosos, deficientes, mães com mais de dois filhos. Questão de prioridade e, em seguida, trataremos a totalidade do pessoal. Em relação a essa questão do cadastro, surge também uma outra curiosidade. Em relação a como ele se deu nesse processo, como é que foi para passar aquele pente fino, perceber realmente quem estava precisando e se houve alguém ali que tentou se aproveitar da situação, se cadastrar sem ser da área realmente. Aconteceu alguma coisa do tipo? Veja bem, foram destinados 95 assistentes sociais da área de habitação, da área de desenvolvimento social e da área do secretário Corujinha. Capitaneado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso foi família por família. Só foi levada a família para o alojamento, depois de catalogadas essas famílias, depois de todos os seus equipamentos e seus móveis catalogados também, para ir para um local da prefeitura para depois serem devolvidos. Eles preferiram que ficassem junto deles, os seus móveis, seus pertences, e assim a prefeitura concordou. Então, todos têm uma pulseira colorida, todos estão catalogados pelas assistentes sociais, Polícia Militar e Guarda estão nos ajudando nesse sentido. A partir de hoje, nos alojamentos, só entra e sai as famílias que estão alojadas ou as pessoas que estão dando apoio. Está aí, então, a fala da secretária Socorro Gadelha. Erli, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu quero só finalizar dizendo que, durante esse tempo que eu estive aqui, eu ouvi tudo que as pessoas relataram, muita gente chorando, muita gente revoltada, muita gente desolada. E o que é que eu pude dizer para eles? Que a gente, enquanto TV do Povo, que tem esse compromisso, a gente iria estar, sim, todos os dias, se fosse possível, visitando a ocupação e cobrando essa solução, porque ela é urgente. Ela é muito urgente, Erli. Vou deixar vocês aí com as imagens aqui do ginásio, e a gente vai seguir acompanhando, sim, todos os passos dessa história. Viu, Erli? Obrigado, obrigado. Eu queria agradecer o carinho das pessoas aí, as TVs ligadas aí. Isso aí representa um... É muito importante para a gente aqui dizer para eles, retribuir para eles que o nosso telefone, bota aqui, sempre vai estar aberto. As portas estarão sempre abertas para eles aí. Eu me faço parte dessa situação aí, porque a gente entende, tem criança envolvida, mas eu fiquei feliz em saber que os órgãos que estão envolvidos nisso já estão garantindo o auxílio aluguel, vão para o cantinho, só deixa de receber o auxílio aluguel quando for para a casa deles. É uma totalidade de 200, 217 auxílio aluguel, ou seja, 217 famílias aí que vão para o cantinho deles quando vai ser construída uma casinha, um local, vai ser entregue a eles, só deixa de receber o auxílio aluguel quando for para a casa deles, tá? Agora, essa situação aí, queria dizer para esse povo que está chorando aí, vocês são vítimas. Sabe de quem vocês são vítimas? Daqueles que não olharam para vocês lá atrás, que apenas deixaram vocês. Vai aí, invade! Invade aí, vamos fazer vista grossa, pode invadir. Quando invadiu, pode olhar aí. Quando foram para lá, seria aproximadamente 30, 50 famílias, se tornou 200. Por quê? Porque a bola de neve cresceu. Alguém lá atrás fechou os olhos para vocês. Alguém lá atrás usou vocês pedindo voto. Ou alguém lá atrás não foi lá dizendo, não, fica aí que ninguém vai mexer com vocês, não. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Essa é a realidade do Brasil. Alguém lá atrás fez vista grossa. Quem está em casa, por exemplo, quem está em casa vai podar uma árvore na porta de casa, no outro dia chega o fiscal. Por que não chegou o fiscal quando essas famílias chegaram lá? Por que não chegou um fiscal lá social para dizer, opa, são quantas famílias? Vamos pagar o auxílio aluguel de vocês? Vamos sair daqui agora? Vamos sair daqui agora? Vamos pagar o auxílio aluguel? Lá atrás, porque lá atrás era menos gente. Agora a bomba estourou e está aí, ó. Criança sentada aí agora sem ter casa. Porque uma criança sem ter casa não tem identidade, tá? Eu fico triste quando eu vejo essas cenas aí. Pelo menos está tendo uma força tarefa. Eu estou percebendo que eu não sou menino besta, não. Eu não estou aqui para ser babão de político, eu não tenho político predileto, não. Está tendo uma força tarefa agora para resolver a bomba que foi estourada lá atrás. Acenderam o pavio lá atrás. Estourou agora, tá? Dizer esse povo que está aí, ó. Seja, conte com a gente, com o Anny Gomes que está aí. Pega o zap de Anny, pega o telefone do programa. Quem está aí, muito obrigado por essa audiência aí, esse carinho, esse respeito aí, viu? Vocês são vítimas. Vítimas, vocês são vítimas. Chega para cá. Né? Deixa eu respirar.